Seja muito bem-vindo, é 10 Instante. Hoje vamos-lhe falar de livros infantis. Conosco temos o ilustrador, editor e também empresário deste nicho, André Letria. André, muito obrigada por estares aqui em primeiro lugar e por vires partilhar connosco esta tua experiência no mundo editorial infantil. Eu começo por perguntar, quando é que resolveste, enfim, enverdar por este caminho? Começaste a desenhar, obviamente, primeiro, mas fale-nos um pouco deste teu percurso. Eu sou ilustrador há cerca de 20 anos e fiz esse percurso de ilustração, como é costume para quem faz este género de coisas em Portugal, com um começo muito esporádico, enquanto estudava na Faculdade de Belas Artes, tirava cursos de pintura e fui percebendo com a prática o que era, de facto, ser ilustrador. Há 20 anos, ser ilustrador em Portugal era muito diferente daquilo que é hoje, felizmente, porque as condições são muito melhores, as oportunidades também são mais. e fui fazendo estes 20 anos de percurso, aprendendo muita coisa com a prática. Comecei por fazer livros para crianças, mas também ilustração editorial. Comecei no Jornal de Letras, Artes e Ideias, onde trabalhava como paginador e onde comecei a fazer as minhas primeiras ilustrações para jornais, ao mesmo tempo que ia também fazendo experiências em editoras. Desde então para cá, as coisas evoluíram bastante e eu próprio fui também descobrindo novas saídas, até ao ponto em que estou hoje de ter decidido criar a minha própria editora. E como é que é viver do que se ilustra e agora também do que editas? Existe mercado? O mercado está ou não a crescer no mundo infantil? Eu tenho a ideia de que... A procura por livros infantis? Sim, eu penso que é muito maior do que era até há alguns anos, principalmente porque os pais da minha geração têm um interesse muito maior por aquilo que se faz nesta área, seja no que diz respeito aos livros, seja no teatro. No fundo, tudo aquilo que tem a ver com atividades culturais, oferta cultural para as crianças, penso que tem uma saída muito maior exatamente por causa disso, por esse interesse da minha geração. E isso faz com que esta atividade que gira à volta e que sobrevive neste meio também vá crescendo. E isso aplica-se, acho eu, também à edição de livros para crianças. Embora, no meu caso, sendo editor de uma editora independente, com poucos meios, pouca capacidade financeira, ou seja, tendo um catálogo que é um catálogo reduzido, eu tenho a sensação de que as vendas só por si não são suficientes para manter este negócio funcionar. E, portanto, aquilo que tento fazer é direcionar-me para as escolas, fazendo um contacto mais próximo com o leitor, fazendo com que aquilo que nós até há pouco tempo conhecíamos, como as pessoas simplesmente interessadas pelos livros, iam às livrarias e compravam aqueles livros com que chocavam, de que tinham ouvido falar, hoje são muito mais do que isso, ou têm muito mais hipóteses para ter contacto com esses livros, desde logo pelos sites das editoras, pelo contacto de venda direta, pela forma como os livros chegam com os autores, através das escolas, às crianças, e, portanto, tudo isso são formas de atividade que giram à volta das editoras, como a minha, com uma dimensão mais pequena, e que têm que ser postas em prática para que nós consigamos sobreviver. Penso que é assim que funciona a maior parte das editoras que eu conheço, que existem em Portugal. Sim, penso que sim. Nós estamos perante, não é só o placement. É, até porque aquilo que nós fazemos são livros, originalmente, o ponto de partida da nossa atividade são os livros impressos, mas a partir dos livros depois desenvolve-se muita coisa. Temos um serviço educativo, exatamente para fazer ofertas às escolas, bibliotecas, e para criar e organizar eventos relacionados com os livros e com as atividades à volta deles, e esse serviço educativo cria oficinas pedagógicas, ateliês, que têm como ponto de partida os temas dos livros, mas depois se transformam em coisas muito diferentes. E exposições, por exemplo, são estes dois casos de coisas que acontecem à volta dos livros, que não são já os livros, já se transformaram em outras atividades, ganham outras formas, mas servem como, ou funcionam também, como uma atividade da editora. Portanto, a editora não é, pelo menos aquilo que eu tento fazer, é com que ela não seja só uma produtora de livros que faça o conteúdo e que depois vai imprimi-los e depois pô-los à venda nas livrarias. Até porque a forma como os livros hoje também são divulgados também muda muito, já não é só pelos escaparados, felizmente, porque a concorrência é muito feroz, as novidades deixam de o ser passado 15 dias, e, portanto, os livros têm que ganhar uma vida fora daquilo que é o circuito livreiro habitual. E isso acontece, felizmente, pelo Facebook, pela internet, de uma forma geral, mas também por estes eventos que são criados à volta da produção dos livros. E já lá vamos, enfim, às diferentes formas dos livros, mas antes deixa-me perguntar-te, enquanto ilustrador, como é que as crianças hoje em dia também têm acesso a muita coisa, não é? Como é que tu consegues acompanhar este desenvolvimento também infantil? A forma como ilustras determinados temas tem mudado ao longo destes 20 anos que referes que és ilustrador. Os miúdos estão a procurar modelos mais mecânicos, mais quadrados ou não? Eu tenho as mudanças que eu acho que são inerentes a qualquer percurso artístico. Uma pessoa vai aprendendo, vai evoluindo e vai encontrando novas formas de expressão, e isso aconteceu comigo, como acontece com as pessoas que fazem ilustração e que eu vejo transformar-se de tempos a tempos. No que diz respeito aos livros e a essa linguagem e a essa mensagem que queremos passar com eles, direcionada às crianças, eu penso que, como é óbvio, as crianças hoje são diferentes daquelas que eram há 30 anos, quando eu era também da idade daquelas para quem faço os livros. Têm contacto com muitos jogos, muita oferta de várias ordens. A televisão é um exemplo, o cinema, portanto, eu não quero dizer com isto que os livros tenham que se adaptar a isso, mas a verdade é que... Os livros têm mais concorrência hoje em dia, é um facto. Têm, de certeza, sim, isso é verdade. Mas a verdade é que também, exatamente por haver, se calhar, formas de interpretação diferentes das coisas a que as crianças estão sujeitas hoje, elas também alargam os horizontes. E aqueles livros que eu faço, eu acho que beneficiam disso, porque eu não os faço para crianças só. Ou seja, não os faço com aquela perspectiva da infantilização e pelo facto de estarmos a falar de pessoas com cerca de 9 anos, 10 anos ou menos, as coisas têm que ter um discurso mais simplificado. Portanto, a ideia que eu tenho para os livros é exatamente contrariar essa visão de que os livros, por serem para um público infantil ou juvenil, têm que ser, têm que contar coisas utilizando muitos diminutivos, por exemplo. Não é esse o caso. E, portanto, os livros, até a maior parte daqueles que eu tenho aqui, usam uma linguagem, seja ela visual, seja escrita, literária, que faz com que a perceção e a forma das pessoas interagirem com elas seja muito alargada também. E tenho essa sensação de que isso funciona nas idas às escolas, no contacto direto com os miúdos e com as famílias, por exemplo. E percebo que os livros podem ter graus diferentes, níveis diferentes de compreensão e de interpretação consoante as idades, e isso faz com que eles perdurem mais no tempo. Fiquem livros que sejam adequados a uma criança de seis anos, ao mesmo tempo que essa mesma criança pode pegar neles mais tarde e rever outras coisas ou vê-las de outra forma. Fala-me agora, eu sei que tu também és um pouco pioneiro nos livros interativos. Portanto, falamos das novas plataformas. Aliás, trouxeste aqui o teu iPad. Mas os miúdos começam também a conseguir ser protagonistas da história ou, enfim, a serem os próprios editores da história que querem escutar. Isto é possível hoje em dia? Eu acho que essa é uma das formas de marcar a diferença entre os livros impressos em papel e aquilo que são depois produtos semelhantes, mas se calhar aos quais já nem se pode chamar livros, porque eles de facto perdem algumas dessas características dos livros como nós os conhecemos até hoje, que é o facto de terem páginas, terem papel. Então nós aqui estamos perante um livro-se-tempo. Defoliá-los, não é? Se saberes agora, enfim, a tua aplicação da iPad... Podemos até pegar neste exemplo, que é um exemplo que eu tenho aqui próximo, o caso dos estrambólicos. É um livro que ele próprio também já é um livro... Deixa-me só mostrar... Com características diferentes dos livros mais comuns, como este, se eu fosse um livro que temos aqui. Ele próprio já é uma sugestão de jogo, porque é um livro com as páginas divididas em três e que permite combinações e descobertas constantes. E, portanto, não é um livro com uma leitura semelhante àquela que estes outros aqui oferecem. Portanto, não é uma leitura estanque. Aqui todos nós podemos mudar a história, ou se banta mudança aqui das personagens. Sim, esse é um exemplo de como, mesmo neste meio dos livros em papel, também as soluções podem ser muito variadas. Mas se passarmos, por exemplo, aqui para os estrambólicos no iPad, este é um exemplo fácil de como essa transformação pode acontecer, porque o formato como ele existe em papel... Ou seja, fechamos o livro, que este já não é totalmente estanque, e passamos aqui, se pudermos... E passamos, que até tem som, já agora se me deixares por aqui só esta funcionar, nós podemos ver o mesmo formato aplicado ao ecrã e o mesmo conceito transformado aqui, que parece uma coisa bastante lógica. E aqui a história? Como é que o miúdo faz a história aqui? Aqui temos esta versão do texto que aparece rodando o ecrã. E, portanto, a mesma leitura que o livro oferece também pode ser transferida para este formato. Pode ser o que fizer. Aqui já não dá, temos que voltar ao formato vertical. Portanto, cada um destes bichos, consoante a pele que veste, vai ter uma história diferente. Temos aqui uma opção de surpresa e funciona como aquelas máquinas de jackpot. Agora dá-nos surpresas se nós quisermos ou podemos escolhê-los. Ou seja, isto é levar os miúdos a lerem através do jogo e através da interatividade. Também, também, também. Isto, enfim, em Portugal ainda não é bem, bem uma realidade. Estás a ser um bocadinho pioneiro. Já começa a ser, felizmente. Já começa a ser. Conta-me, como é que isto surgiu, então? Como é que... Olha, esta... Enfim, eu não estou muito a par destes livros interativos, por enquanto. Sim, o início disto começa, até pelos exemplos que aqui temos, ainda não houve nenhum que nós tínhamos feito originalmente para este formato, embora estejamos a pensar nisso. Mas já existe algum livro? Eu falo deste o meu desconhecimento porque eu não conheço nenhum livro ainda no mercado assim. Já existem? Já, estes nossos, por exemplo, já estão disponíveis na App Store. O primeiro, neste formato aqui destes pequeninos que eu tenho, existe desde 2011. E foi a primeira experiência que nós fizemos. Eu, quando digo nós, no plural, porque eu sou editor do Pato Lógico, a minha editora, mas para que isto fosse possível, para que o formato digital dos livros fosse possível, associei-me à Biodroid, uma empresa que faz produção de conteúdos digitais para jogos, as plataformas digitais em geral e que, através do Tiago Ribeiro, que mostrou um interesse imediato por este projeto, percebemos que isto podia ser o futuro para uma colaboração nossa. E os livros continuaram a ser feitos por mim em papel, mas de repente achámos que todos eles poderiam ter a sua versão digital e mais tarde até pensá-los originalmente para o formato digital. Portanto, é assim que as coisas começam. No nosso caso, acabou por ser um bocadinho fruto da sorte de eu ter cruzado com o Tiago e termos percebido que havia um interesse comum que nós quisemos explorar através das nossas empresas. Portanto, elas juntaram-se e criaram um projeto individual que, apesar de aparecer ainda... A Biodroid, em Portugal, faz muitos jogos eletrónicos, só para quem nos acompanha entenda. Portanto, juntámos aqui o know-how das plataformas e dos dispositivos eletrónicos com os livros e com o editor ilustrador de livros físicos. Exatamente. Neste caso, o que está a acontecer é que eu produzo os conteúdos que já estão produzidos para o livro em papel e a Biodroid ajuda-me a trabalhá-los para os adaptar no formato digital. O Tiago tem um papel muito importante nesta parte criativa porque nós discutimos a forma como as coisas se transformam e, neste momento, é isso que acontece. Elas têm que se transformar para o formato digital porque a nossa experiência na transformação destes livros ou no trabalho à volta deles, quando passamos para o digital, é que isto tem que se transformar numa coisa diferente. Não é a mesma coisa estarmos a fazer um livro em papel, que sabemos que se vai mexer como tu estás a fazer agora, ou tê-lo num ecrã em que as possibilidades são diferentes, são maiores, em alguns casos, em outros casos mais reduzidas, mas são características completamente diferentes que nós temos de saber respeitar. E, portanto, é, de facto, através dessa parceria Biodroid-Patológica que as coisas começam a partir daqui. E deixa-me só aqui, estamos a chegar aqui ao limite do nosso tempo, deixa-me só, enfim, dar um dado também interessante em termos económicos, é que, de uma forma geral, segundo os últimos dados, a indústria de livros infantis no mundo representa qualquer coisa como 3.08 mil milhões de dólares. E aqui os livros eletrónicos começam à volta do mundo já a ter algum peso. Eu sei que acompanhas muito a Feira de Bolonha, também para quem nos acompanha, que é o grande marco em termos de livros infantis. Como é que estes livros eletrónicos estão neste momento no mundo? Já são uma realidade assenta ou ainda há alguma coisa ainda com um livro ou outro? Eu, desde o ano passado, sou membro do júri do novo prémio digital da Feira de Bolonha e, portanto, têm acesso a tudo o que é feito. Nós recebemos as propostas enviadas para concurso e são dezenas e centenas, aliás, muito mais no primeiro ano do que nós esperávamos e este ano ainda mais. E isso dá a entender que, de facto, as editoras estão muito atentas e, principalmente, aquelas que até têm dimensões mais pequenas, muito preparadas para fazer face a esta novidade. Como é realidade, os miúdos cada vez mais sabem... É verdade, o contacto com as escolas também vai ser feito a partir daqui. E, também, por causa disso, o patológico e a Biodroid, decidimos avançar para a criação de um novo projeto que se chama Nave Especial. Exatamente porque temos a consciência de que há um mercado também à espera desta produção, mas, principalmente, com a vontade de perceber, em termos criativos, o que é que os nossos autores têm para nos oferecer. E ainda bem que falas e pegando as tuas palavras, vou acabar por revelar também aqui a próxima edição do ABC da edição digital. Próxima não, a primeira. Primeira. Uma conferência que terá lugar na Fundação Carlos de Lubenckian, na próxima segunda-feira, dia 28 de janeiro. E, André, eu gostava que me anunciasses uma das novidades, isto pensando nos autores portugueses de livros infantis. Fala-me do que vão anunciar na segunda-feira, que nós revelamos em primeira mão. A Nave Especial, já por si, é uma novidade. E começou por criar o ABC da edição digital, que é um espaço teórico para a discussão deste tema. convidá-me, convidá-me uma série de pessoas que nos vão dar a conhecer a sua forma de pensar neste assunto. Mas, para além disso, depois temos a parte prática, que essa, sim, é a grande novidade, para além da criação do projeto, que é um novo prémio digital que nós vamos instituir e que está aberto a todos os autores portugueses, que também se podem associar a autores estrangeiros e que pede que nos enviem propostas para aplicações digitais, histórias digitais ilustradas. Com a particularidade, ao contrário daquilo que, por exemplo, acontece em Bolonha, no prémio de Bolonha em que nós recebemos aplicações acabadas, aquilo que nós queremos aqui é que venham aplicações em bruto. Essas ideias. O prémio é exatamente o desenvolvimento dessas aplicações e um adiantamento dos direitos de autor. Isto porque nós sabemos que isto implica novas formas de trabalhar este meio, este produto, e queremos saber o que é que as pessoas têm para nos propor. Muito bem, André, e acabamos com ótimas notícias então. Teremos um novo prémio que acaba de ser anunciado, que visa premiar autores infantis. Muito obrigada, André, por ter estado aqui connosco. Obrigado também. Muito obrigada também por nos ter acompanhado e, já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.